Quero mudar o mundo. Cruzar os céus e nada temer. Séculos passam num segundo. No brilho de um sorriso. Tem a força que me guia, é o paraíso. Sempre em busca de uma nova razão. Atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor ilumina o coração. Tudo parece se transformar. A água, o fogo, a terra e o ar. A vida ganha um novo sentido. Uma nova emoção, um novo colorido. Quero mudar o mundo. Caminhar sem olhar pra trás. Com você eu encontrei a paz. Nas asas de um sonho. Não vou me perder jamais. Mudar minha mente. Um novo mundo. A nossa frente nada vai me fazer. Parar se você me amar. O mundo inteiro vai mudar. É o paraíso.